Vamos continuar falando um pouquinho sobre saúde, gente? Bom, problema recorrente, viu? E bastante complicado de resolver é a falta nas consultas médicas no serviço público. Tem gente que vai agendo o atendimento e simplesmente não aparece, atrapalhando assim outros pacientes. Em Prudente, uma central de agendamento está tentando reduzir aí essas faltas. Repórter Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente, tem as informações sobre isso. Nakato, muito bom dia pra você, né? Como é que esse trabalho é feito pra evitar a ausência nas consultas? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a partir de agora, com essa central aí de atendimento, todos os avisos, enfim, esses agendamentos, eles são canalizados pra essa central, que antes eram feitos, né, esses agendamentos, pelas UBSs e também as ESFs. Segundo a Secretaria de Saúde, isso acabava dispersando um pouco o atendimento e por conta também colaborava aí com as faltas, né, nas consultas. Mas eu tô aqui com o Secretário Municipal de Saúde, doutor Valmir. Doutor, primeiro vamos falar o seguinte, já tem um número de redução do que vem acontecendo aí depois que essa central, ela foi criada? Bom dia. Já temos, sim. Na verdade, houve um ano de implantação da central de agendamento. E neste ano, que ainda foi de implantação, nós tivemos já uma diminuição de em torno de 4%. Saiu de 21% pra 17%. Teve meses que nós tivemos aí uma perda de apenas 14%. Mas nós temos um alvo, um objetivo muito mais amplo. Nós queremos fechar o ano de 2018, na média, com uma perda de no máximo 10%. Tá certo. Doutor, agora, como é que vai funcionar, ou melhor, como é que já está funcionando essa central de atendimento? Como você disse, nós centralizamos todos os agendamentos de consultas, consultas para especialidades e de exames. Exames, não exames normais de sangue, exames de imagem, exames de alta complexidade. Nós centralizamos numa central. Essa central recebe das unidades os pedidos, faz o agendamento e avisa o cidadão, liga para o cidadão, informando a data e a hora do exame ou da consulta. Depois disso, ele ainda recebe um documento, informando a data e a hora da consulta ou do exame. E ainda faltando alguns dias, ele recebe um torpedo. Então, nós, como secretaria, estamos fazendo a nossa parte para diminuir essa perda. Agora, eu preciso muito da colaboração do cidadão, do usuário do sistema público de saúde. Eu preciso de duas coisas. Primeiro, que ele vá na unidade e informe corretamente o endereço e o telefone. E segundo, que ele não falte às consultas e aos exames. E se, porventura, precisar faltar, que ele comunique à central para que a gente possa colocar uma outra pessoa no lugar dele. Doutor, tem muita gente que acaba reclamando que o tempo de espera para conseguir a consulta é muito grande, às vezes passa de dois meses, e nesse tempo a pessoa acaba ali até desistindo da consulta. Isso não interfere muito também nessas faltas, nessas desistências de consultas? A demora já vai ser diminuída com essas ações. Desistir de fazer uma consulta ou exame para quem precisa, isso não existe. Porque quem precisa efetivamente de um exame ou de uma consulta não desiste dele, ele precisa. O que pode acontecer é da pessoa não precisar, e aí realmente ele desiste, ou realmente faltar. Mas eu estou quase que implorando. Não falte. E se precisar faltar, entre em contato com a central para que a gente possa colocar uma outra pessoa no lugar. Esse ano, foram mais de 5 mil consultas perdidas e mais de 6 mil exames perdidos. Ok, doutor. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Pois é, né? Como a gente viu, os pacientes aí, né? Quem procura atendimento público de saúde tem que ter a responsabilidade de marcar presença ali, né? na consulta, mas também a gente entende que tem a esfera pública que tem que dar conta, e tem que dar conta do recado para atender essa população também, viu, Casagrande? Tá certo, Nakata. Obrigado pela participação. Eu discordo em partes aí com o secretário, né? Falando que a pessoa, às vezes, acaba não indo porque não precisava. É que muitas vezes demora tanto, a espera é tão longa, que ela acaba juntando o dinheirinho e pagando a consulta particular. Valeu pela participação. Bom dia e bom trabalho. Bom dia e bom trabalho.